A gente vai seguir agora porque tem novidade em relação à Caravana da Cidadania, que está já na sua terceira edição, oferecendo serviços que facilitam o acesso da população aos serviços do governo do Estado. Hoje a caravana está no bairro Mocambinho, que fica na zona norte da nossa capital. Recebe a zona norte, está recebendo o evento. E quem vai estar lá, quem já está lá, na verdade, gente, é a nossa repórter Hidria Portela. Hidria, 7 de setembro, feriado, mas as pessoas estão procurando os serviços da Caravana da Cidadania. Boa tarde, Hidria. É isso mesmo, Bia. Boa tarde para você e para quem está acompanhando agora o Fala Piauí. A gente está nesse momento na Praça da Telemar, que no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina, porque como você bem disse, viu, Bia, está acontecendo a Caravana da Cidadania, que é promovida pela Secretaria de Administração em parceria com outros órgãos do governo do Estado. E várias atividades estão sendo realizadas nesse 7 de setembro. A gente consegue até observar que a movimentação está grande por aqui. Mas quem vai detalhar mais, né, sobre esse evento que está acontecendo na zona norte é a Conceição Santana, coordenadora do evento, que já está aqui ao meu lado. Primeiramente, uma boa tarde para você, Conceição. Qual é a proposta do evento? Boa tarde, Ingrid. Boa tarde para todos. Tudo bem? Ingrid, a gente chegou com um projeto gigantesco, né, que é essa Caravana da Cidadania. Como você bem mencionou, é toda elaborada pela Secretaria de Administração. E a gente tem essa incrível parceria com todos os, quer dizer, pelo menos com boa parte das secretarias estaduais, com essa intenção de aproximar mais a gente do cidadão, levar os serviços que o governo do Estado tem para a próxima cidadão. E agora nós estamos chegando aqui com a nossa terceira edição da Caravana. Nós estivemos no litoral nas duas últimas semanas e viemos agora aqui para a zona norte da nossa cidade, né? Bom, e a gente observa que realmente são várias atividades, né? Tem uma hortinha ali comunitária, né, onde as pessoas podem pegar aqui suas mudas de planta. A gente também vê ali um serviço de barbearia, mas outros serviços também estão sendo oferecidos. É, a gente atentou a fazer uma Caravana da Cidadania bem familiar. É uma... a gente tem uma interação com a família, a gente tem corte de cabelo, a gente tem pintura de unha com manicure aqui, a gente tem a horta em parceria com a CEMAR, que está distribuindo 5 mil mudas hoje e foi um sucesso, né? Toda hora alguém chega para pegar. A gente tem também pintura de rosto, interação infantil, animador. Então, é uma caravana para toda a família. A gente está chegando cada vez mais próximo do cidadão e levar todos esses serviços necessários para a população. Pois é, boa. E lembrando que é tudo gratuito, viu, gente? Olha, aqui iniciou às 9 da manhã e segue até que horas, Conceição? A gente segue até às 15 horas da tarde, tá? Então, venha com toda a família. A gente está aqui esperando todo mundo atender-os da melhor forma possível. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela coordenadora do evento, a Conceição. Então, tá aí. Fica esse convite, né? Até às 3 horas da tarde, Caravana da Cidadania, aqui na Praça Telemar, no bairro Mocambinho. Bia, eu volto com você. Obrigada, Idria. Já deu para a gente perceber daqui que está movimentado, sim. As pessoas estão procurando, cortando o cabelo, tirando carteira de identidade. Os autistas também podem conseguir aquele cartão, aquele cordão de identificação junto com o cartão. Então, é realmente um serviço que leva a cidadania para as pessoas. Vai funcionar até às 3 horas da tarde, dá tempo você terminar de assistir o Fala, depois correr para lá e fazer também o que você precisa em relação a esses serviços. Vai conhecer, é bom. Está lá na Praça do Bocambinho, depois vai para outra zona e a gente também vai ficar acompanhando.